Muito boa tarde a todos. Eu queria agradecer a presença aqui do secretário-geral da OCDE, Matias Korman, que muito nos honra participar pessoalmente de toda essa semana Brasil-OCDE. Ele me dizia que estava na Suécia, da Suécia foi à Alemanha, e da Alemanha então, depois de duas escalas, chega aqui à Brasília. Isso dá a exata medida da importância que a OCDE e o secretário-geral Matias Korman otorgam a participação dele pessoalmente aqui nesse evento. Quero, claro, agradecer aqui a presença amiga do ministro de Estado da Economia, ministro Paulo Guedes, e dizer, ministro Paulo Guedes, que eu, quando o secretário-geral Matias Korman venceu brilhantemente as eleições para o secretário-geral da OCDE, vindo da Austrália, The Land Down Under, nós comungamos do mesmo entusiasmo, porque nós sabíamos que a visão que o secretário-geral Matias Korman tinha, não que os europeus não tivessem, mas o secretário Matias Korman tinha a exata noção da importância de ampliar a organização, de trazer o Brasil para mais próximo. Ele entendia o desejo do governo brasileiro, do governo do presidente Jair Bolsonaro, do apoio e o arraigo, as melhores práticas de governança públicas e privadas, a criação de melhor ambiente de negócio, da defesa do meio ambiente, dos direitos humanos, da democracia, e nós sabíamos que esses valores comuns, nós teríamos aí um eco na OCDE. E o secretário-geral Matias Korman, desde o primeiro momento, soube acolher essa visão brasileira. Isso ficou muito claro quando eu estive lá o ano passado, durante a reunião ministerial, e ouvimos dele palavras muito alentadoras e realmente uma ajuda bastante grande nesse, no sentido do processo de acessão do Brasil. E esse ano aqui, eu não pude estar, o ministro Paulo Guedes também foi representado pelo ministro Baranis, mas seguimos nessa mesma sintonia. Apenas uma breve palavra para dizer da honra do Itamaraty de sediar aqui essa série de eventos da Semana Brasil-OCDE, onde a gente agradece não apenas a presença do secretário-geral Matias Korman, mas também a participação dos diversos ministros e outras autoridades. Teve aqui o deputado Major Vitor Hugo, também o deputado Onyx Lonezoni, quando chefe da Casa Civil, também tinha um impulso e uma visão muito dedicada à acessão do Brasil-OCDE. também os ministros do Tribunal de Contas da União, que nos honraram com a sua presença na tarde de hoje, aqui no auditório, pouco tempo atrás. E agradecer, é claro, ao CDE pela recente aprovação e entrega do roteiro de acessão ao Brasil na reunião ministerial do Conselho, daquela organização que ocorreu em Paris em 9 e 10 de junho. Agradeço aqui de público também ao ministro Ciro Nogueira, que não pôs estar presente, pela liderança da Comitiva Brasileira em Paris. Dizer que com a aprovação do roteiro, o esforço coordenado entre os órgãos do governo será fundamental. É uma etapa histórica a acessão do Brasil à organização, nas relações com o organismo, processo que teve início com a missão pioneira do Tamaraty 91, mas como bem disse o ministro Guedes, em suas palavras agora há pouco, teve um impulso decisivo durante o governo do presidente Jair Bolsonaro. E eu lembrava, nas minhas palavras iniciais aqui, justamente pelo compromisso que temos com a luta contra a corrupção, com a transparência, com a criação de um melhor ambiente de negócios, com prática que nos leve a uma melhor governança pública e privada. E, portanto, sob as orientações do presidente Jair Bolsonaro, o Tamaraty seguirá atuando no sentido de defender os interesses nacionais, de avançar as nossas prioridades e contribuir para uma interlocução profícua com o CDE, sobretudo no atual estágio de intensos trabalhos técnicos e diplomáticos voltados aos esforços de acessão. Nós teremos uma semana intensa de negociações e de discussões aqui, mais discussões que tem negociações, na verdade. Amanhã teremos uma reunião aqui no Itamaraty, seguido de um almoço, onde o secretário-geral, Matias Cormann, poderá ter contato com um número maior de interlocutores aqui, de representantes do empresariado, do parlamento. O parlamento terá uma importância fundamental na aprovação dos instrumentos aqui. Nós teremos que nos comprometer ainda com o CDE para a sessão plena e também da sociedade civil. O ministro Guedes terá depois uma reunião de trabalho também com o secretário-geral, Matias Cormann, na tarde de amanhã. E depois o secretário-geral, Matias Cormann, será recebido pelo senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, em uma audiência no Palácio do Planalto. Teremos uma série de reuniões e de painéis hoje, no dia de amanhã e também na quinta e sexta-feira. É uma semana intensa e, de novo, como eu digo aqui, isso coroa todo o esforço que nós tínhamos feito aqui no governo Bolsonaro e é por isso com muita honra que recebemos durante esta semana os trabalhos dessa semana Brasil-OCDE. Convido a todos aqui, sobretudo os profissionais da imprensa, para que possam fazer a cobertura, se aprofundar sobre esse tema, que é um tema de vital importância, penso eu, para o futuro do Brasil, não apenas para o presidente do Brasil. Mas também pelo aquilo que pode significar para o CDE a inclusão, a sessão plena de uma economia vibrante como a economia brasileira, uma economia do tamanho do Brasil, pela liderança que ela tem. O ministro Guedes hoje tocava em temas como, por exemplo, a questão geopolítica. Mas também do papel que tem o Brasil na América do Sul, na defesa da democracia, do meio ambiente, direitos humanos e outros temas também que tocam a nossa sessão plena a OCDE. Muito obrigado a todos. Com a palavra, o excelentíssimo senhor Matias Korman, secretário-geral da OCDE. Muito obrigado. 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 Bom dia, todos. Obrigado. Obrigado. Presidente, França e Gredes, por hosterem o OECD-Brasil Forum do OECD-Brasil. Esta semana marcou um ponto muito importante na nossa história do OECD-Brasil. Nós estamos começando o processo de acessão do OECD-Brasil para o Brasil e este é um processo que é designado para ser positivo e transformacional. nosso módulo no OECD-Brasil é melhor políticas para melhor vidas. E, finalmente, o OECD-Brasil é designado para ajudar a oferecer melhores resultados, melhores padrões de vivas, melhor qualidade de vida para as pessoas de OECD-Brasil e além disso. O processo de acessão, então, é de trabalhar juntos para asserir onde as políticas e as práticas possam ser melhoradas, para asserir que em países candidatos para membros, como o Brasil, os resultados possam ser melhoradas e que o Brasil e o povo do Brasil possam beneficiar das melhores políticas e melhores práticas, consistentes com o OECD-Brasil. A relação entre o OECD e o Brasil está crescendo e fortalecendo por um longo período. de fato, o OECD-Brasil é desenvolvido por mais de três décadas. Como um parceiro clave do OECD-Brasil, desde 2007, o Brasil tem sido uma fonte de experiência de políticas e perspectivas valáveis, enriquecendo o nosso trabalho através de sua participação em 36 OECD-Bras. Desde que, primeiro, expressou seu interesse em se juntar ao OECD-Brasil, o OECD-Brasil tem sido um aumento de força para a força. O Brasil já foi assinado por 112 out of 229 OECD-Brasil legal instrumentos contra os candidatos-bras que estão sendo asseridos. E enquanto o processo de acesso à acessão vai asser a consistência da legislação, a política de acesso à acessão e a prática contra todos esses instrumentos, isso é um número substancialmente maior do que qualquer outro candidato de acesso à acessão que o OECD-Brasil vai asserir em 2024. O nosso trabalho no OECD já benefita, e vai benefitar mais, do que o acesso à acessão do OECD-Brasil. E nós podemos ter mais impacto, mais impacto global, juntos. O nosso trabalho no OECD-Brasil já nos ajudou a avançar algumas de OECD-Brasil mais importantes iniciativas globales. Só para dar um exemplo, como um membro do grupo do OECD-G20 Inclusive Framework no Internacional Tax Reform, o Brasil foi incrível em nosso apoio de nossos esforços para abordar tax evidências, para melhorar tax transferências globales, e para fazer nossas taxas internacionais fairer e melhorar em uma economia digitalizada, globalizada. At OECD, nós muito estamos olhando para trabalhar com o Brasil em outras iniciativas estratégicas globales na G20. E eu, pessoalmente, olhando para o nosso trabalho juntos para aumentar o crescimento econômico e social de pessoas no Brasil, no OECD e no mundo, para trabalhar juntos para um mais forte, melhor, limpa e uma economia fairer, uma que entrega melhores resultados e oportunidades para as pessoas no Brasil e em todo o mundo. Muito obrigado. Fara uso da palavra, o excelentíssimo senhor Paulo Guedes, ministro de Estado da Economia. Boa tarde a todos. Obrigado ao nosso ministro França por estar coordenando essa sessão. O nosso ministro Ciro, que não está aqui na Casa Civil, porque está em missão política. estamos todos muito felizes de receber aqui o secretário-geral da OCDE, o secretário Matias Cormann. Eu quero enfatizar o nosso agradecimento ao secretário-geral. Tem sido um amigo do Brasil. que nos orienta, nos ajuda, justamente, a perceber e corrigir alguns problemas que nós estejamos enfrentando, corrigir as soluções, formular soluções conjuntas, porque são tempos difíceis para a economia mundial. A pandemia rompeu todas as cadeias produtivas, de uma parte, causando inflação, na maior crise humanitária de nossas vidas, e, ao mesmo tempo, uma guerra injustificável, em que a Ucrânia é invadida e nós recebemos, então, um choque adverso de oferta, com aumento no preço dos alimentos e da energia em todo o mundo. Se, por um lado, o nosso acesso ao OCDE é muito importante do ponto de vista do Brasil, porque, como disse o secretário Matias Cormann, são melhores políticas para vidas melhores, são melhores práticas para vidas melhores para o povo brasileiro. As políticas públicas, as políticas ambientais, sociais, competitividade, formas mais eficientes de cobrar os impostos, mais competitividade nos diversos setores, infraestrutura, G5, telecomunicações. Mas, acima de tudo, e aí vem também a importância do Brasil para a OCDE, que, nesses tempos turbulentos, o Brasil pode se revelar uma reserva de segurança alimentar para a humanidade e também uma força de segurança energética, particularmente para os países da OCDE. É uma crise enorme, mas é o momento certo dessa acessão do Brasil ao OCDE. É uma grande oportunidade que se abre para o nosso país, porque, com as melhores práticas, o Brasil se torna um porto seguro para os investimentos em segurança alimentar e os investimentos em segurança energética e os investimentos em segurança ambiental para o planeta. O Brasil é o país certo, na hora certa, para dois requisitos de investimentos essenciais após o choque da pandemia e o choque da guerra na Eurasia. As duas exigências são uma exigência logística. Os investimentos serão feitos em regiões próximas, near shore. Não adianta fazer semicondutores em Taiwan, porque estão muito distantes da OCDE. E, como a pandemia mostrou, uma ruptura nas cadeias produtivas coloca um desafio enorme do ponto de vista de logística. Então, o primeiro grande requisito para os futuros investimentos na própria região da OCDE, o primeiro requisito é o requisito de logística, near shore. Mas estar perto não é o suficiente. A Rússia está bem próxima da Europa. Mas, com essa guerra, o mundo jamais será o mesmo. Há agora uma exigência do French Shore. tem que ser países amigos, tem que ser amistosos, tem que ser as democracias liberais que estão na OCDE. Essa é uma exigência geopolítica. Então, existe uma exigência de logística, tem que estar próximo, e o Brasil está muito próximo da OCDE. geopoliticamente, shared values, valores e princípios compartilhados. A proximidade não é só geofísica, é também cultural, civilizatória. O Brasil está perto. Além disso, tem exigência geopolítica, French Shore. O Brasil é amigo. O Brasil é uma democracia liberal. O Brasil é chave, não só para a sustentabilidade ambiental no planeta, mas também para a segurança energética da Europa e para a segurança alimentar também do Ocidente. Então, essa acessão do Brasil à OCDE é o momento certo, é a hora certa, que, em meio a dias turbulentos, são uma marca histórica, de uma oportunidade histórica para o país. o país se torna um ator decisivo para o futuro ambiental do planeta, porque é a matriz energética mais limpa, é a matriz energética mais diversificada, e nós seremos a base da reindustrialização verde no Ocidente. Nós vamos produzir o hidrogênio verde, eólica, solar, e 85% da nossa energia elétrica já é inteiramente renovável. e nós vamos agora dobrar a nossa capacidade com energia eólica e energia solar nos próximos 3, 4, 5 anos. Então, o Brasil, muito brevemente, vai estar não só fabricando, fabricando, reindustrializando a base de energia renovável, todos os bens convencionais, tudo que se produz com energia cinza e poluída no resto do mundo, nós vamos estar produzindo com energia verde no Brasil. Além disso, o Brasil deve se tornar o maior exportador, produtor e exportador de hidrogênio verde, como uma agenda para o futuro. Então, eu quero agradecer, finalmente, e mais uma vez, ao nosso secretário-geral, Mathias Korman, porque ele teve uma visão e uma sensibilidade, como bem enfatizou o nosso ministro França, quando ele foi escolhido, o secretário-geral da OCDE, nós todos tivemos grandes esperanças que estão se concretizando de que a visão dele era diferente, era um olhar diferente. E era um olhar que os países mais avançados tinham só dois pilares em mente, tributar a poluição e estimular as inovações. Em várias conversas com o secretário Mathias Korman, desde o início, 2019 ainda, e ainda em Washington, toda vez que conversávamos, ele lançava um terceiro olhar, um terceiro pilar. ele dizia, nós precisamos engajar o Brasil nessa agenda sustentabilidade, nessa agenda verde, nesse futuro verde da humanidade. Porque o Brasil foi quem mais preservou os recursos naturais e nós precisamos justamente ter esse terceiro olhar, esse terceiro pilar. E o terceiro pilar é a preservação dos recursos naturais, os estímulos e incentivos para a preservação dos recursos naturais. Essa tese capturou rapidamente o imaginário de outros países na nossa situação, como Indonésia, como Índia, Brasil, todos nós estamos alinhados em torno dessa grande visão do secretário Korman, que é justamente como estimular os países que preservaram os seus recursos naturais através de créditos de carbono, mercado de carbono, preservação de recursos naturais, pagamento por serviços ambientais, toda uma agenda em que o Brasil já está bastante avançado. Nós temos muitas iniciativas já nessa direção. Mercado de carbono interno, preservação de recursos naturais, créditos de carbono. O Brasil já está avançando nessa agenda, cujo olhar inicial foi do secretário Matias Korman. Então, eu quero agradecer muito a vinda dele aqui, dizer que nós subscrevemos e apoiamos inteiramente essa visão que engajou o Brasil e o Brasil assume essa responsabilidade de compromisso com a agenda de sustentabilidade e de um futuro ambiental verde para o planeta, de segurança energética para os nossos sócios-membros futuros, quando o Brasil completar a sua sessão na OCDE, e de segurança alimentar. Então, essa garantia de que o Brasil, que é uma democracia, de um Brasil que é uma economia de mercado, de um Brasil que é uma sociedade em transformação, que é uma potência verde, que é uma potência energética, que é o quarto maior mercado digital do mundo. Se o futuro é verde digital, o Brasil já está com os pés no futuro. Então, esse compromisso, eu quero que o nosso secretário Matias Korman leve daqui o nosso compromisso com essa agenda e o nosso compromisso com essas melhores práticas, porque, como bem ele disse, tudo isso é para melhorar a qualidade de vida do povo brasileiro, de um lado, e garantir segurança energética, segurança ambiental, segurança alimentar para os demais países. Então, agradeço novamente, termino por aqui e parabenizo o nosso secretário por sua visão e vamos ter uma semana de trabalhos fortes aí, sob coordenação do nosso ministro-chefe da Casa Civil, Silvio Nogueira, que não pode estar aqui, e também do nosso ministro França, que está conduzindo esses trabalhos aqui no Brasil. Obrigado a todos. Está encerrada esta declaração à imprensa.